Boa tarde, nós vamos começar mais uma conversa aqui sobre, em especial, o pagamento do auxílio, mas outras questões que estamos realizando nesse momento. No slide 13, nós temos um ponto importante do desbloqueio dos cadastros, por quê? Porque, numa questão de evitar as fraudes, nós tivemos o bloqueio de uma série de contas e estamos realizando essa regularização, seja pessoalmente, seja via automática, utilizando o Caixa Tem e troca de informações pelo WhatsApp. Então, o que a gente colocou é meses de aniversários, ou seja, de acordo com o mês de aniversário do nascimento, as datas para os desbloqueios, para que não tenhamos um volume muito grande nas agências. Hoje, dia 29 de julho, nós temos as pessoas que nasceram em abril ou maio, claramente, quem teve o bloqueio de janeiro, fevereiro ou março também pode ir, mas o foco é quem nasceu até maio, exatamente para evitar algum tipo de aglomeração, de filas maiores. E por quê? Porque essas são as pessoas que já receberam ou irão receber. Quem nasceu em julho, setembro, outubro, dezembro, ainda tem bastante tempo para receber o depósito na sua conta digital. Então, não há nenhuma necessidade agora de realizar esse desbloqueio. Pode passar, por favor. E no slide 14, nós temos um segundo grupo, que tem uma questão de inconsistência cadastral, que não precisa ir às agências. Esta informação está no Caixa Tem, ou seja, na entrada do Caixa Tem, vocês vão receber a informação de necessidade de ir às agências, ou de realizar a validação do cadastro via envio de documentos pelo WhatsApp. De novo, única e exclusivamente, informações via o Caixa Tem, que é o único meio de pagamento, meio reconhecido pela Caixa, para a troca de informações. Pode passar? O calendário do Bolsa Família, da parcela 4, saque em dinheiro. Estamos pagando hoje, aqueles com o final 8 do NIS, mais 1,9 milhão de pessoas. Teremos até a sexta-feira, dia 31 de julho. Então, hoje, mais uma parcela das pessoas, em saque em dinheiro, que irão receber, para o NIS 8 e as receptores do Bolsa Família. Pode passar, por favor. No slide 17, nós temos a parcela 5, de saque em dinheiro do Bolsa Família, que começa no dia 18 de agosto, até o dia 31. Então, o Bolsa Família se mantém com os 10 últimos dias úteis de todos os meses, saque em dinheiro e 5 parcelas. Pode passar, por favor. Pode passar? Então, para os demais beneficiários do auxílio emergencial, que fizeram o cadastro pelo aplicativo, pela internet, nós temos esse primeiro ciclo de crédito em conta digital do dia 22 de julho até 26 de agosto, e saque e transferência a partir do sábado passado, dia 25 de julho, em quatro parcelas, um público de 46 milhões de pessoas. Então, como já falamos, são quatro ciclos de pagamento para receber as cinco parcelas. Nestes dois primeiros ciclos, que começam no final de julho e final de agosto, receberão todos os grupos fora do Bolsa Família, 46 milhões de pessoas. Neste primeiro ciclo, receberão parcelas 1, 2, 3 e 4. Lembrando que as pessoas que recebem a parcela 4 são aquelas que receberam ainda em abril, as que recebem a parcela 3 em maio e assim sucessivamente. Em agosto, teremos mais uma parcela e aí aqueles que receberam a primeira parcela em abril estarão recebendo a quinta e última parcela. E assim sucessivamente, o terceiro ciclo, que começa um pouco depois, comecinho de outubro, serão as parcelas 5, 4 e 3 para o grupo, com exceção daqueles 31 milhões que receberam em abril, porque já terão recebido as cinco parcelas. E são 15 milhões de pessoas. E o último ciclo de pagamento, começando no dia 16 de novembro, para 6 milhões de pessoas que receberão as parcelas 5 e 4. Pode passar, por favor? Pode passar? Então, nós estamos hoje, no dia 29 de julho, quarta-feira, e para os nascidos em março, 3,9 milhões de pessoas estão recebendo em suas contas de poupança digital o crédito de mais uma parcela do auxílio emergencial. Como falamos, dependendo de quando tem recebido a primeira, pode ser a quarta, terceira, segunda ou primeira parcela. Isso será subsequente até o dia 26 de agosto. Nós já realizamos o depósito e pagamento no dia 22, semana passada, dos nascidos em janeiro. No dia 24, na sexta-feira passada, dos nascidos em fevereiro. Hoje, na quarta-feira, dos nascidos em março. Nessa próxima sexta-feira, dos nascidos em abril. Então, será sempre assim, duas a três vezes por semana. Pode passar, por favor? O calendário de pagamento. Já realizamos o pagamento no sábado para os nascidos em janeiro. 3,8 milhões de pessoas. E neste sábado, dia 1º de agosto, 7,4 milhões de pessoas nascidos em fevereiro ou março poderão sacar em dinheiro nas agências da Caixa, nos lotéricos, ATMs e também realizar transferências. Então, para os nascidos em março, hoje, dia 29, estão recebendo as contas de depósito. E, neste sábado, dia 1º de agosto, poderão realizar o saque em dinheiro já quase que imediatamente. Pode passar, por favor? O segundo ciclo tem o mesmo racional. Começa no dia 28 de agosto, uma sexta-feira, e é exatamente o mesmo racional. Nós temos esse pagamento, basicamente, em cada data, um mês, com exceção do dia 28 de setembro, que pagaremos os nascidos em outubro e novembro, mas, basicamente, uma sexta e uma quarta-feira. Pode passar, por favor? E a mesma coisa, nesse segundo ciclo, no calendário de pagamento do saque em dinheiro, também alternado, começando já no dia 19 de setembro, esse próximo ciclo, com o saque em dinheiro e a transferência. Pode passar, por favor? Pode passar? Neste terceiro ciclo, aqueles 31 milhões que receberam a primeira parcela do auxílio em abril, já terão recebido as cinco parcelas e não terão mais recebimento. Então, ao invés de 46 milhões de brasileiros, 15 milhões que receberão. e aqui, com um número menor, faremos o pagamento crédito de dois meses por vez, nas sextas-feiras, começando no dia 9 de outubro, e o saque em dinheiro e transferências a partir do dia 29 de outubro, também dois meses por vez. Pode passar, por favor? E, em relação ao quarto ciclo, ou seja, o último ciclo, a mesma coisa, dois meses por vez, começando no dia 16 de novembro até o dia 30, um milhão de pessoas por dia, e o saque em dinheiro, dez dias depois, dia 26 de novembro, um milhão de pessoas, também em janeiro e fevereiro, março e abril, e assim sucessivamente. Pode passar, por favor? Pode passar? Em relação ao saque emergencial do FGTS, uma outra operação muito grande, onde 60 milhões de brasileiros poderão receber, e os depósitos, os pagamentos, ocorrem toda segunda-feira. Acabamos de realizar para mais 5 milhões de pessoas nesta segunda-feira, dia 27, para os nascidos em maio, e realizaremos subsequentemente em todas as segundas-feiras para os nascidos, para cada mês nós realizamos esse pagamento. O saque, e aqui tem também só uma diferença, porque em setembro, o dia 8 de setembro, é uma terça-feira e não uma segunda-feira, mas é só também mais um errinho de observação. Em relação ao pagamento, aonde fica disponível para o saque, nós realizamos o primeiro neste último sábado, no dia 25 de julho, para os nascidos em janeiro. E no dia 8 de agosto, sem ser esse, o sábado subsequente, nós realizaremos para os nascidos em fevereiro e assim subsequentemente. Pode passar, por favor? Ou seja, nesta segunda-feira, 5,1 milhões de brasileiros foram beneficiados, com valor financeiro de 3,3 bilhões de reais. Então, em relação à antecipação do saque aniversário pelo FGTS, nós, nessa semana, anunciamos o início dessa operação e temos já uma contratação inicial, esse é um valor que a gente acabou de começar na segunda-feira, e temos uma estimativa superior a 3 bilhões de reais. Então, acabou de começar, mas o que é importante aqui? É que nós temos uma linha que custa 0,99% ao mês, ou seja, muito inferior às linhas de crédito pessoal normais, e temos um volume muito grande, de 40% dos 6 milhões de brasileiros que aderiram ao saque aniversário estão na Caixa Econômica Federal. Dado isso, nós temos uma expectativa bastante significativa nessa operação. Bem, então, vamos responder às perguntas, temos algumas perguntas aqui. A Thelma, da TV Cachoeira, pergunta, sobre a liberação da linha de crédito para antecipação do saque aniversário do FGTS, ela já está disponível? Sim. Ela começou, como a gente acabou de passar o último slide, no dia 27, nós estamos ainda agilizando para que fique mais automático, mas mesmo nessa fase inicial, quando vocês podem realizar o pedido às pessoas via as agências, nós já começamos, terá uma esteira digital e o grande diferencial é essa taxa de 0,99% ao mês, que é uma linha de crédito pessoal extremamente barata, se comparada a quase qualquer outra linha. Então, sim, a taxa de juros mais baixa do mercado e nós temos grande expectativa em relação a essa linha. A Laísa, do Agora São Paulo, Cleiton, do Jornal dos Esportes, tem já calendário de pagamento para os aprovados que estavam em contestação e que a data prévia e o Ministério da Cidadania já divulgaram os aprovados. Nesse lote são 800 mil cidadãos. Ótima pergunta. Quem publica o calendário é o Ministério da Cidadania. Não houve a publicação. A Caixa realiza o pagamento, a operação a partir de uma publicação do calendário. Então, existe essa publicação do calendário. Entendo que será feito de novo. É uma determinação do Ministério da Cidadania até o final dessa semana. em realizando até o final dessa semana, nós começaremos no meio da semana que vem porque precisamos de dois dias para operacionalizar, mas novamente precisamos ter o calendário publicado pelo Ministério da Cidadania. O fato da data prévia terminar a análise não significa que nós poderemos começar o pagamento. Até porque nós temos que receber os recursos do Ministério da Cidadania. Não é uma operação com recursos da Caixa Econômica Federal. É uma operação com recursos do Tesouro Nacional alocados ao Ministério da Cidadania que transfere a Caixa Econômica. Ou seja, de uma maneira sumária, temos que receber o calendário efetivo do Ministério da Cidadania e o dinheiro para realizar o pagamento. não temos nenhum dos dois, teremos em tendo até o final da semana e em tendo até o final da semana, no meio da semana que vem nós realizaremos o pagamento e vamos claramente colocar nessa mesma esteira de pagamento dos ciclos e aquelas pessoas que por um acaso nasceram em janeiro, fevereiro, março, ou seja, que nós já começamos a realizar o pagamento, nós vamos acelerar o pagamento, mas depois realizar o pagamento no mesmo calendário do ciclo que nós anunciamos para que não tenha confusão. Ou seja, vamos adequar estes 800 mil ao mesmo calendário dos demais. E, para aqueles que nasceram nos meses iniciais, onde nós já começamos a pagar, nós vamos acelerar o pagamento em recebendo no final dessa semana, já no meio da semana que vem. Então, eu quero agradecer, nós estamos com todas essas operações, não temos filas, o Caixa Tem, o nosso banco digital, está com um índice de eficiência elevado, nós estamos conseguindo resolver a questão dos bloqueios das contas, uma parte será, continuará sendo bloqueada porque nós identificamos fraudes, então, não há mudança em relação a isso, e uma parte onde nós temos a confirmação, seja nas agências, seja por meio de documentos, via o aplicativo, nós liberamos, mas há hoje um fluxo muito mais eficiente do que aconteceu na semana passada quando identificamos o problema, então, queremos reforçar a Caixa, o banco de todos os brasileiros que vai sempre ouvir, conversar, reagir e tomar as decisões, as atitudes para resolver os problemas da maneira mais eficiente e célere possível. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.